Fala, galera! É o seguinte, esse domingo, dia 5 do 3, rolou a primeira etapa de todos os campeonatos que são filiados ao Nacarte. E é isso aí, como F22, Lojo Ligeiro, Carioca, Luke, GTS, Kart Club, então sabe como é que foi, né? Aquela naba em geral. É isso aí, galera, videozinho on-board aí pra vocês. Valeu, tamo junto! Tchau, tchau! 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 Tchau!